E as caras estão em fogo Eu não sei, Luís, eu não sei Eu não sei, Luís Eu não sei Por que, Luís? Eu tô cansada de te filmar Eu tô cansada de te filmar Onde eu tô rindo, vai? Tá filmando O que que tá acontecendo? Eu sei que tô feliz quando eu tô com você Eu quero registrar isso Dizendo Porque o tempo Não te ama mais Mas eu Eu nunca esqueci desse dia Eu sei que se você cumprir a falta Eu não me esqueci de esquecer Eu nunca esqueci desse dia Eu nunca esqueci desse dia Eu sei que se você cumprir a falta Eu não me esqueci de esquecer Devemos o sol assim